Aô galerinha, tudo bom com vocês? Nós está bom e graças a Deus começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês! Bom dia, boa tarde e boa noite galera, tudo bom com vocês? Então, mais um vídeo aqui no nosso segundo canal, canal de pescaria Se você é inscrito aqui e não é inscrito no outro canal, no principal, vai lá, tá aí na descrição do vídeo Nós temos um canal principal também, você que não sabe né? Tudo de roça, tudo de roça o outro, mas também tem pescaria lá, tá? E vai começar mais um vídeo aqui agora, o que a gente vai fazer, baby? E outra coisa, pra quem não nos conhece, nós somos o Casal WK, se apresenta, amor Seu nome é como? Kessia K E eu sou o Arne com W, por isso Casal WK A gente mora na região de Tucumão, Pará e fazemos vídeos pra vocês Tem um outro canal, Casal WK, né, que é vídeo de roça, lancer, vlogs E esse daqui que é só pescaria e receitas de peixe E é isso aí, estamos chegando no Natalzão, desde já a gente deseja aquele Feliz Natal pra todo mundo E um próspero ano novo E um próspero ano novo, tá bom? Isso Vamos lá Então bora lá Ó, se você quiser fazer um almoço com peixe pintado, vai deixar uma receita aí, né amor? E lembrando, a receita, galerinha, cada um faz do seu jeito Eu vou mostrar pra vocês como eu faço, tá bom? Certinho? Então bora lá, vou apresentar aqui pra vocês o nosso fogãozinho Muita gente pergunta como é que funciona esse fogãozinho, como é que ele liga É super bem fácil, ele tem um gaizinho, ó Ele tem um gaizinho próprio E aí a gente conecta ele aqui, um gaizinho Tá vendo? Conectadinho Eu aciono a alavanca E ele não precisa de isqueiro Ele mesmo Peraí, deixa eu ver aqui Olha, ó Tcharam Entendeu, né? Muito prático, hein? Esse é o nosso gaizinho, nosso fogãozinho Elétrico que a gente gosta de usar muito na beira do rio Elétrico não É... Pô, esse negócio aí Então, galerinha, vou mostrar pra vocês o que eu vou utilizar na minha receita Como vocês viram lá no outro canal, a gente comprou um pintado Grande até Grande, R$91 esse pintado E aí a gente dividiu ele em duas porções A gente assou o filé dele Isso E as outras partes a gente guardou E vamos usar uns aqui agora pra fazer um caldo, né? É caldo ou é moqueca? Eu vou... Acho que é caldo Pode chamar como vocês quiserem na região de vocês, tá? Eu vou falar caldo Mas tem muita gente... Ô, mosquinha chata Tem muita gente que chama de moqueca Então, bora lá Esse daqui é o meu peixe, tá? Pintado, dá pra ver aqui Só carne, mais partes de carne Que é a parte da barriga Não, eu tô mostrando aqui os coros Se o mundo tá mostrando Então, eu tenho pintado aqui Eu vou utilizar Cebola Cebola Tomate Pimentão Aqui tem uma pimenta Meu tempero pronto Porque eu gosto de fazer meus temperos Vou mostrar aqui pra vocês Eu tenho preguiça de amassar Então, eu já faço meu tempero já pra semana Ou, às vezes, até 15 dias Vou utilizar leite de coco Azeite Esse temperinho aqui Tempero mineiro Vou utilizar pimenta do reino Não sei nem por que que eu peguei orégano Não tá Vou utilizar esse colorau Leite de coco Azeite de dendê Não vou mostrar a marca Porque não me patrocina Extrato de tomate E aqui eu trouxe só pra mostrar pra vocês A minha vasilhinha de pimenta Porque eu sempre tenho As pimentinhas você ganhou de quem mesmo? De uma inscrita, amiga Karine Isso, né? Pra conhecer a chacra dela Ela deu pra gente as pimentinhas, né? Chama Inclusive, não vai um dia gravar lá Tá combinado Só não tá marcado o dia, né? É, ainda não Já ligou o fogo? Já Rapaz, hoje tu tá ligado, hein? Agora eu vou botar Tô com fome Vou botar um azeite Ó Vou fazer minha receita pra azeite hoje Depois que ela curou da dendê Galera, virou uma ogrinha Comendo mais que... Tudo Vou utilizar um pouquinho do meu tempero Ó Meu tempero Vou colocar aqui pra dourar Umas cebolas Colocou foi azeite ou foi o dendê? Azeite Azeite, né? Uhum Gente, lembrando A receita Cada um faz do seu jeito Entendeu? Eu tô fazendo do meu jeitinho aqui Mas se quiser seguir pela receita aqui Garanto que vai ficar topo Tá bom? E a receita que você tá fazendo A gente também aprendeu, né? É Aprendeu vir no vídeo também Um videozinho ali e aprendi A gente passa pra vocês aí Se quiser fazer em casa É Dá certo, dá certo Não dá certo, não dá certo Não, mas dá certo Já volto aí Pera aí Ó o carro, galera Fizemos uma pescaria Vai vir vídeo lá no canal principal Fizemos uma pescaria O carro enxergou só a lama Ia mandar lavar ele hoje Só que ele deu um problema Não tá ligando Não sei o que que foi Porque ontem não chegou Ontem à noite E hoje de manhã Fui ligar ele pra levar pro lava jato Não ligou Aí eu tenho que ver o que que é depois Baixar aqui o fogo Aí eu vou utilizar Uma colher de extrato Coloca mais um Um pouquinho Eu vou colocar um pouquinho de água Só porque é extrato, sabe Tem gente que gosta de colocar moça Também prefiro Aí, ó Vou dar uma mexidinha aqui na minha panela Deixa eu ver Agora eu vou colocar Ei, eu esqueci de temperar os peixes, né Então eu vou temperar aqui rapidinho Enquanto ele vai dar uma Uma fervida aqui Temperar o peixe Enquanto ele tá Fervendo aqui, né É Dando uma cozida na cebola Geralmente é bom Você temperar ele um pouquinho antes Eu esqueci, tá bom Joga um pouquinho de orégano O orégano eu joguei assim mesmo, tá Fica um cheirinho bom Falou que não ia usar E acabou usando Acabou usando É É bom Colocar um pouquinho de sal Esse tempero mineiro aqui Tempero, tá que tempero Cadê os mineiros aí? Um abraço para os mineiros, senhor Beijão, senhor Vontade de comer um pão de queijo? Aí aqui no meu molho Vou já jogar aqui Eu vou fazer uma Agora eu vou fazer uma Uma camada aqui Vou pegar uns pimentões Colocar aqui Camadinha de pimentão Vou colocar essas outras cebolinhas aqui Que Deu uma sobrada Vou colocar Um pouquinho só de tomate aqui Só para dar uma Uma porrada Tá bom Aí aqui Vou jogar um creme de leite Tem gente que gosta de colocar Quando vai colocar o peixe É da sua preferência aí Tá Aí eu vou colocar Vou pegar essas pimentinhas aqui Vou jogar aqui também Será que vai ficar bom? Sei lá Mistura É bem que tu tá fazendo É vai ficar bom Agora o peixe Vou colocar o peixe aqui Ah, fica bom Fica Rapaz Vai ficar bom Vai comer do mesmo jeito Eu dei um spoiler O que? Que vem vídeo de pescaria Que não é que você saiu no carro Vai ser os próximos vídeos Do canal principal, galera É Eu vou colocar Uma colherzinha De azeite de dendê Essa é a primeira vez Que eu uso azeite de dendê Nunca usei azeite de dendê Comprou e vamos ver Vamos ver É, eu vi na receita E molho shoyu também No outro canal que eu fiz o assado Eu usei o molho shoyu Primeira vez que nós usou, né Pra temperas E ficou uma delícia Ficou muito bom No tempero lá do peixe assado Pintado assado E agora pra gente fechar Eu vou colocar O leite de coco Vocês viram que eu utilizei Só um pouquinho de água Tem gente que nem água coloca Viu, gente Eu vi na receita O rapaz falando Tem gente que nem água Eles colocam Porque o próprio leite É Do tomate E da cebola Já faz a água E aí o leite de coco Como é que é? O próprio leite Do tomate Não, põe pro caldinho Aqui, ó Põe pra água Que sai do tomate Isso, já faz o Coisa E agora é só Dar uma tampadinha Aqui, eu não vou tampar muito bem Não, porque senão vai Derramar Aí abaixa aqui o fogo Um pouquinho Quantos minutos tem aí, amor Cozinhando? Ai, ele vai ficar Deixa eu ver aqui Uns 15, 10 É, mais ou menos Uns 15 a 20 minutinhos Aqui cozinhando E eu vou mostrando pra vocês No decorrer da receita Ih, eu esqueci de usar colorau Mas tudo bem Olha, bota agora Não, era no tempero Lá embaixo No cantor frita Mas dá pra pôr ainda, não? Não Tchau Masterchef aí tá par aqui Tchau Então, galera A gente vai colocar aqui Um cheiro verde Só pra dar uma finalizada Meu cheiro verde é congelado, tá? Ó Foi? Trovou É? Pera aí Tá trovejando, galera Parece que vai chover Aparece Vou colocar aqui um cheiro verde Então Meu cheiro verde é congelado Que eu sempre Gosto de deixar picado Só pra dar uma Cheiro verde de cebolinha Que tem aqui, tá? Olha a cor que já ficou Ficou top, né? E o cheiro de ovos Tá pronto? Tá, tá sim Aí a saladinha aqui Já tá aqui A gente só vai temperar E daqui mais um bocadinho Eu mostro pra vocês Mais um bocadinho? Mais um bocadinho Ficou pronto Nosso papazinho Uma coquinha aqui Pra mais tarde Agora eu vou desligar aqui o fogo Opa Não vai ligar, mas Aí Fresquinho, hein, amor? Vamos experimentar Pra ver se ficou bom mesmo Ou não, né? Acho que ficou, hein? Tchau Salada Bora ver, bora ver Fala a verdade, viu? Vou, uhum Porque Porque Se tiver faltando alguma coisa A próxima vez eu já sei Aí eu faço Entendeu? Vou pegar aqui Olha aí o meu prato, galera Top, hein? Ah Agora vamos comer Ai, não vou comer arroz, não? Mas não? Quando tem caldo Você nunca come arroz Ah, ah Ó, vou mostrar o meu também O meu aqui, ó Sou louro, hein? Tá, não já foi mais, não? Tá, não Saladinha E aí? Ficou bom o tempero? Ficou uma delícia Ficou bom mesmo? Uhum Faltou nada não? Uhum Então O maridão falou, né? Pode fazer, galera Em casa Que Fiz rapidão Que vai ficar bom Não é de horário de almoço aqui Nada pra comer É a questão Bora fazer um caldo? Bora Rapidão Ela fez aí Fez o arroz E tamo aqui já almoçando Só o filé Hum Não Vou pegar uma colher de almoço Hum Bom demais, amor Nossa Tá quente demais É doido Tá bem que desviar o fogo Tá quentinho Não Eu tava com fruta até agora Agora eu tô com calor Vamos ver aqui com o arrozinho Assim é bom também Ó Você mistura assim, ó Ó No caldinho No caldinho Lindo Mão frio Hum 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 Gente, comida bem rapidinha Bem doida Mas fica gostosa Por final fica bom Bem temperada Hum Esse é o primeiro vídeo desse canal Feito aqui na nossa casa Né, amor? Primeiro vídeo de receita assim Feito em casa Eu já tinha feito várias Fritos, né? Mas sempre foi na casa dos outros Pescando no eu e nas empresas É verdade Esse é o primeiro aqui Espero que vocês gostem aí, né? Se gostar, deixa muito comentário Muito like Que a gente vai entender E vai trazer mais vídeos Desse modelinho pra vocês aqui também Hum Você que tá assistindo o vídeo Não é inscrito Se inscreva Hum Ano que vem, galera Se tudo der certo Esse canal aqui Vai ter muitos vídeos por semana, viu? Dois, três Ou até quatro por semana Hum É tudo uma questão de tempo Mas é Vocês que estão assistindo Mas tá se inscrevendo Se inscreve aí Estamos vendo, hein? Esse amigo Desse amigo Se inscreve aí Pra crescer mais ainda O nosso canal aí Secundário, né? Não é que Não é que é secundário Que ele não é Que ele é menos importante Não Ele é importante também Igual o outro Né? Hum Muito bom Muito bacana Parabéns pra mim Parabéns Torrar uma coquinha Quer uma coquinha, amor? Ou só depois? Um depois Depois, né? Uhum Então eu não gosto de Tomar Nada Toma Mas é o certo Seu jeitinho é certo Porque o refrigerante Acaba que Incia a barriga da gente Tá certinho Bebê com cerrada Hum Tem um bebezinho Vem aqui Querendo um pedacinho Então é isso, meu povo Desde já Quero desejar o Feliz Natal Pra todo mundo aí Pra todos os meus amigos Todas as pessoas Que estão assistindo Feliz Natal Um próspero ano novo Sempre apoia o nosso trabalho Sempre curte Sempre comenta É Vai ter mais vídeos ainda Esse ano, sim Nesse canal Vai ter Vai ter pelo menos Um ou dois Uns dois ainda, né? Se tudo der certo Vamos tentar pôr dois vídeos ainda aí É Pra finalizar o ano, né? Finalizar o ano E o ano que vem A gente vai fazer De tudo Pra botar Mais vídeos Nesse canal Então é muito importante A sua inscrição Pra apoiar a gente Mais ainda, viu? Ó, porque como vocês Já vão saber, né? Não sei Do caiaque vai estar Postado lá? Agora? Não? Não? Não vai, velho Mas pode falar aqui Hum Tá Como vocês já vão saber Em primeira mão É Compramos um caiaque Tá? Já fizemos o teste No caiaque Vai ser postado lá No outro canal Corre lá pra vocês Conferir como que é Nosso caiaque Então Esse canal aqui Vai ter bastante vídeo Ano que vem Muito vídeo mesmo Porque agora a gente tem É Um caiaque pra pescar, né? Melhor ou mais Sem ficar pescando Só em barranco Onde que é muito pescado Às vezes nem sai peixe Entendeu? Então agora a gente Vai ter aí Um compromisso melhor aqui Um compromisso mais, né? Com esse canal aqui Na questão da pescaria Eu falei errado Mas tudo bem Mas tudo bem Então é isso Vou dar um pedacinho aqui De peixe Que eu aproveito Sem espir Né? Ele tava me espiando aqui Então E ó Ele não pode ver nós comendo peixe Porque ele perde um pedaço Sempre Ele adora Bom Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Uma receitinha Bem rápida aqui pra vocês Lembrando Se inscreva nesse canal Que ano que vem agora Vamos entrar com o pé direito Se Deus quiser Trazer bastante conteúdo Aqui pra vocês Também Então Se não é inscrito no outro canal Corre lá e se inscreve também Casal WK Um beijo Fiquem todos com Deus E se você quiser acompanhar a gente Tempo em Real Vai lá no nosso Instagram Casal WK Tá bom? Beijão Até a próxima Valeu meu povo Tchau, obrigada Até a próxima Beijinho pra vocês Ficou bom? Tchau 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 Tchau